Pera da DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal, POU! Oh, mãe, não escutei os conselhos da senhora Quando tu me dizia, filho, vá pra escola E hoje eu sei que a senhora chora Ao invés de tá com a caneta, eu tô portando a pistola E é só desgosto que eu di pra senhora E é só desgosto que eu di pra senhora Vida do crime não passa de ilusão Os menores se iludindo por falta de opção Se jogou na vida louca pensando em ser patrão E a cobrança de Deus não é em vão Cê fez por merecer pra tá dentro da prisão Eu tô lembrando dos parceiros lá fora E aqui dentro eu fico contando as horas Que Deus abre os cadeados e me manda embora Quando eu sair daqui é só liberdade e glória Oh, mãe, não escutei os conselhos da senhora Quando tu me dizia, filho, vá pra escola E hoje eu sei que a senhora chora Ao invés de tá com a caneta, eu tô portando a pistola E é só desgosto que eu di pra senhora E é só desgosto que eu di pra senhora Vida do crime não passa de ilusão Os menores se iludindo por falta de opção Se jogou na vida louca pensando em ser patrão E a cobrança de Deus não é em vão Cê fez por merecer pra tá dentro da prisão Eu tô lembrando dos parceiros lá fora E aqui dentro eu fico contando as horas Que Deus abre os cadeados e me manda embora Quando eu sair daqui é só liberdade e glória E aí Eu tô lembrando dos parceiros lá fora E aí Eu tô lembrando dos parceiros lá fora E aí Eu tô lembrando dos parceiros lá fora E aí Eu tô lembrando dos parceiros lá fora Eu tô lembrando dos parceiros lá fora